Olá pessoal, esse aqui é o da Pescar de Fly Fishing. Nesse vídeo eu vou tentar ajudar o Edberto, o cliente nosso da Pescar de Fly Fishing, que adquiriu as fibras para tratar de streamer e está tendo dificuldade em questão de proporção, de montar o seu streamer, certo? Então eu vou partir aqui de um mix de três cores, tá? Branco, amarelo e preto, das fibras da Pescar de Fly Fishing, vermelho para produção de guelra, tá? Fio de atado, vou utilizar aqui, recomendo que você utilize o monofilamento, tá? Os olhos, 8mm prateados e para acabamento, resina UV da Pescar de Fly Fishing e a lanterna do kit, tá? Do kit resina e lanterna. E para dar um brilho, aqui eu vou utilizar o cabelo de anjo prateado. Bom, vamos lá. Anzol, aqui eu vou utilizar o anzol fácil de ser encontrado, tá? Que é o modelo Paco da Pinacle 2 barra 0. O Edberto, ele vai para esse catuconaré, pelo que ele me passou, tá? Então, esse anzol aqui, 1 barra 0, 2 barra 0, já está de ótimo tamanho, tá? Lembrando que esse anzol, ele vem com um certo desvio aqui, ó, entre a farpa e a haste. A gente tem que alinhar ela, tá? Para quando a gente arremessar ela não girar no ar, tá? Então a gente alinha aqui a haste com o gap, com a farpa, certo? Primeiro passo, Edberto, a gente vai produzir uma cama de monofilamento aqui, ó. Então eu seguro aqui a ponta do meu monofilamento, ofereço aqui para o meu anzol e vou enrolando ela em cima dela mesmo aqui, ó. Até no final da haste do nosso anzol aqui, ó. Feito isso, posso cortar o excesso, tá? Essa guelra aqui, eu vou fazer ela um pouco diferente. Eu vou atar ela aqui atrás, ao invés de fazer a guelra na frente aqui, eu vou atar ela aqui. Para que quando a gente terminar o atado, ela fique mais no meio do material branco aqui, tá? Então aqui a mecha de cabelo sintético, ela vem com aproximadamente aqui 20 centímetros, né? Todas elas, então eu vou cortar aqui de vermelho uns 8 fios, não mais que isso, tá? Vou dobrar ao meio, vou dobrar ao meio novamente, deixa eu ver essa situação aqui, ó. Eu vou aqui oferecer o meu anzol, uma, duas, três voltas, aperto, tá? Vou com o fio de atado um pouquinho para frente aqui, ó, nesse sentido. Rebato tudo para trás e volto aqui amarrando em cima, tá? Perfeito. Agora eu junto tudo e corto aqui do tamanho do nosso anzol. Só isso aqui. Tá ótimo. Para certificar que vai ficar tudo no lugar, uma pequena gotinha aqui de cianacrilato, tá? Para tirar o excesso, pequeno EVA, você passa o EVA aqui e ele vai secar instantâneo. Maravilha. Então aqui a gente já tem a guelra do nosso streamer, certo? Eu vou com ele aqui mais para frente, tá? Aqui cerca de 3 milímetros antes de chegar no olho do anzol. Agora, Gilberto, como que a gente vai utilizar o nosso material aqui, a nossa fibra sintética, sem ter desperdício e conseguir um tamanho, uma proporção assim boa para a gente poder trabalhar? Lembrando, né, que a mecha vem aqui com 20 centímetros, né, padrão, né, de comprimento. Eu vou pegar aqui o branco para a gente fazer aqui o nosso abdômen do streamer. Geralmente streamers, abdômen cor branca, dorso, uma cor mais escura para manter o padrão natural do peixe, certo? Então eu vou separar uma mecha aqui. E quando eu juntar ela e torcer, ela tem aproximadamente aqui o diâmetro da acha do nosso anzol. Ela se esconde lá atrás, ó. É até muito, eu vou tirar um pouco. A asa aqui, ó, eu posso usar mais? Pode, pode. Mas para esse tipo de amarração aqui, esse atado, a gente vai seguir esse padrão aqui, ó. Então eu separei a mecha, tá? Eu vou cortar bem rente aqui a ponta. Maravilha. Então a gente tem aqui uma mecha com 20 centímetros. Tecnicamente, se a gente dobrar ela ao meio, a gente vai ter um streamer de 10 centímetros, certo? 10 centímetros é o tamanho bom? Vamos ter por média, assim, que 10 centímetros é um tamanho ótimo, tá? Se a gente quisesse menor, ah, eu quero um streamer com 6 centímetros. Então a gente cortaria a mecha aqui com 12 centímetros, né? Para rebater, para ele ficar com 6 a 7 centímetros, tá? Então aqui a gente tem uma mecha com 20 centímetros. Dobrando ao meio, a gente vai ter 10 centímetros. Lembrando que a gente vai desalinhar as pontas aqui. Então ela vai ficar um pouquinho maior, né? Então eu vou pegar aqui na ponta que a gente cortou, certo? Vou desalinhar ela. Como a gente desalinha? Primeiro, antes de desalinhar, eu seguro com o meu indicador e com o meu polegar aqui, ó. E faço um leque com ela. Fez o leque, eu vou puxar no centro. E depois um pouquinho nas laterais. Só isso. Deixando sempre as fibras do centro maiores, tá? Fiz isso, eu junto tudo, tá? Então aqui a gente já tem as pontas desalinhadas, ó. Eu vou atar ela ao meio, só que na lateral aqui do nosso streamer, ó. Uma lateral. Três voltas, tá? Vou pegar o material que está para frente aqui, ó. E vou rebater ele para trás aqui na lateral, ó. Duas, três voltas, ó. A gente tem essa situação aqui, ó. Então, parte da mecha de um lado, parte da mecha do outro lado aqui, ó. Certo? Maravilha. Agora, como a gente vai acrescentar volume a essa mosca aqui, Ediberto? Ó, se eu colocar mais mechas laterais, eu vou dar volume lateral. Eu quero que ela tenha um volume de altura. O que eu faço? Eu vou cortar outra mecha com o mesmo diâmetro, tá? O mesmo processo. Vou desalinhar as pontas. Vou unir todas elas. Vou medir o meio dela aqui. Só que agora, eu não vou atar no meio. Eu vou atar... Um pouquinho maior aqui para trás. E um pouquinho menor para frente aqui, ó. Cerca de um dedo. Entendeu? Eu divido ao meio. Certinho. Dividi ao meio. Dobrei aqui ao meio, né? Acrescento um dedo. Então, eu vou até ela aqui, ó. Então, essa parte maior vai para trás. Só que agora, eu vou colocar no topo do nosso material. Não vou deixar ele envolver o nosso streamer. Certo? Ó. Uma volta. Duas voltas. Três voltas. Acerto o material aqui. Estou tensionando aqui, ó. O meu fio de atar, tá? Para mim poder soltar aqui em cima. Mas eu estou mantendo tensionado aqui, ó. Vou rebater para trás. E vou atar em cima aqui, ó. Olha o volume que a gente conseguiu aqui, ó. Certo? Então, a gente já tem o shape do nosso streamer. E aqui, no meio, a guelra. O vermelhinho da guelra. E ela está sendo envolvida por todos os lados com a fibra de atado. Certo? Agora, vamos acrescentar aqui o brilho. Vou pegar aqui o nosso cristal... O cabelo de anjo. Pode ser cristal flecha. Pode ser qualquer outro brilho, tá? Vou pegar aqui quatro fios. O cabelo de anjo, ele vem assim, ó. Todo amassado. Todo torto. Então, eu alinho as pontas aqui, ó. Seguro pelas pontas. E estico. Com isso, ele vai ficar... Retinho. Vou dobrar aqui no meu fio de atado. E vou colocar por cima aqui do nosso material. Na parte de cima aqui, ó. Maravilha. Já temos aqui... O nosso brilho. Note que a gente não cortou nada aqui de material. O shape aqui do nosso streamer... Só pelo fato de a gente desalinhar e amarrar... Já tá mantendo aqui o formato, o shape do nosso streamer... Sem precisar cortar material nenhum. Sem perder material, certo? Agora... Eu vou pegar uma mecha do amarelo. Tá? Mesmo diâmetro. Não muda muito, tá? Sempre seguindo aqui... O diâmetro da nossa haste do anzol. Cortei. Amarelo bem bonito. Desalinho as pontas. A gente vai oferecer aqui... Pra oferecer... A gente vai medir agora... O comprimento aqui do nosso streamer. Então eu coloco ele... Rente aqui com... As pontas do branco, ó. Vou oferecer no dorso da nossa mosca, tá? Não vou deixar ele... Virar aqui, nem... Se enrolar... No... Anzol. Tá? Amarrei. Vou rebater... Essa sobra de amarelo aqui... Por cima também... Segurando aqui com o meu polingar e o meu indicador. Não vou deixar ele se girar, tá? Se voltar aqui. O importante é sempre você travar seu material aqui, ó. Bom... Aqui a gente já teria o streamer praticamente pronto, certo? Agora... A gente vai acrescentar aqui o dorso preto. Mesma quantidade de fibras. Corto. Desalinho elas. Certo? A fibra, ela é moldável, tá? Se você juntar e girar ela assim, ela vai tender a manter o formato. Agora eu vou oferecer aqui... O preto, eu vou deixar ele sempre um pouquinho maior, tá? Aqui o restante do material. Ofereço. Pint loop aqui. Seguro com o meu polegar e o meu indicador. E faço uma cabeça de linha aqui já pra finalizar o nosso streamer. O que sobrar aqui pra trás eu rebato. Ótimo. E já podemos finalizar aqui o nosso streamer. Monofilamento no mínimo dois nós, tá? Tentar mostrar aqui. Ó... E o finisher, tá? Ele gira no próprio eixo. Então eu seguro aqui, ó... Passo pela garra. Passo pelo cotovelo do hipfinisher aqui, ó... Formo um quatro, invertido. Aproximo lá, sempre mantendo o fio tensionado aqui, ó... E giro. Uma, duas, três, quatro voltas. Solto o cotovelo aqui e puxo o fio de atado e solto o gancho. Maravilha. Posso cortar o excesso. Nosso streamer tá praticamente pronto. Tá? Sem desperdício algum de material aqui. A gente pode erguer o material aqui pra dar mais volume pra ele. Tá? A única coisa que eu vou cortar aqui vai ser os fios de brilho, tá? Corto ele em ângulo. Maravilha. O brilho tá incorporado no meio do streamer, tá? Então na hora que ele for trabalhar ele vai reluzir. Que é esse efeito que a gente quer. Agora, os olhos. Oito milímetros. Ele já vem com uma cola nele aqui mesmo. A gente vai oferecer de um lado. Sempre lembrando de deixar desimpedido o gap aqui. Então a gente nunca vai... É... Colocar muito abaixo. Sempre de preferência acima da linha... Da acha do anzol aqui, ó... Nunca no... Abaixo da linha. Feito isso. Colei de um lado, colei do outro. Resina UV. Aqui eu tô utilizando a grossa, tá? Da Pescar de Fly Fish. Posiciono os olhos onde eu quero. Primeiramente eu vou aplicar resina aqui no meio dos dois olhos, tá? Na parte superior. Apliquei resina. Vou usar o V. Bom, na hora de finalizar a nossa mosca, a gente aplica resina por toda a extensão aqui da cabeça. A gente vai fazer uma máscara de resina, certo? Então a gente deixa ela impregnar por sobre os olhos, nas laterais aqui, principalmente na frente, entre o olho e o gap, tá? Feito isso, sempre mantendo a morsa girando. Caso fique alguma bolha de ar, a gente retira com o Bodkin. A gente aplica a luz UV. Esses dias uma pessoa, não me lembro qual, perguntou assim, ó, você aplica só um pouquinho, só e já tá pronto? Não. Eu aplico rápido a luz UV pra dar continuidade ao vídeo. Dependendo da mosca, tem mais passos além daquele, né? Então a gente... Porque se você aplicar 5, 6 segundos, ela vai curar, vai ficar firme, né? Só que ela ainda vai ficar pegajosa. Mas o ideal é aqui, num uns 10, 20 segundos, e depois da mosca pronta, deixar ela ao sol, tá? Pro sol terminar o serviço e deixar ela 100% curada, tá? Espeta ela no isopor, coloca no sol lá, uma, duas horinhas, já era, tá? É isso aí, espero que você tenha gostado. Streamerzinho aqui pro nosso amigo Edberto. É isso aí, bora tá aí pescar. É isso aí, bora tá aí, bora tá aí.